Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site, matematicamutofácil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito. Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho, tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise. Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria. Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental completinha para que você possa estudar. Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal YouTube, no portal YouTube, dentro do nosso canal, o canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like nas nossas videoaulas, se você puder se inscrever em nosso canal, né? Se você puder continuar visualizando nossas videoaulas, eu só posso te agradecer e agradecer muito. Está certo, gente? Vamos trabalhar então? Vamos fazer mais uma videoaula resolvendo certamente uma questão de concurso, um reforço de conteúdo. Gente, é isso aí, tá? Conto com vocês, espero o apoio de vocês, o carinho de vocês e é isso aí, gente. Não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com e vamos então para a nossa próxima videoaula. E estamos de volta resolvendo questões de concurso. Uma questão interessante, uma questão de polinômios aplicados pela Universidade Fortaleza. Vamos lá, gente? Diz assim a questão, olha só, interessante ela. O valor da expressão 103 à quarta menos 4 que multiplica 103 ao cubo vezes 3 mais 6 vezes 103 ao quadrado vezes 3 ao quadrado menos 4 vezes 103 vezes 3 ao cubo mais 3 à quarta. É igual a... Ih, rapaz, é claro que a gente não vai fazer essa doideira, né? Gente, elevar 103 à quarta é uma tarefinha chatinha, né, gente? É 103 vezes 103 vezes 103 vezes 103, é 103 4 vezes como fator. Então, gente, é complicado fazer isso aqui. Claro que a gente não vai fazer assim. O que a gente vai perceber aqui é o seguinte, olha só, eu tenho aqui expressão, repeti a expressão, né? E vou fazer um negocinho com vocês, vocês vão perceber, olha só. Eu vou chamar esse 103 de A, né, e vou chamar o 3 de B. É estranho, né? A gente normalmente chama a letra de um número, não ao contrário. Mas vamos fazer isso? Vamos chamar o 103, eu vou dizer que é A, e o 3, eu vou dizer que é B. Olha o que acontece com essa expressãozinha que está aqui numérica, né, que vai passar a ser agora uma expressão literal. Olha que interessante. Se o 103 é A, vai ficar assim, olha, A à quarta, menos 4A ao cubo vezes B, mais 6A ao quadrado, B ao quadrado, menos 4A, vezes B ao cubo, mais B à quarta. Opa, peraí, isso aqui eu estou lembrando de alguma coisa, gente. Isso aqui, esse polinômio aqui, nada mais é que a quarta potência de A menos B. Olha só, gente, o primeiro A à quarta, depois ele é A3, A2, A1 e A0. E o B? O B vem ao contrário, ele vem de B0, B1, B2, B3, B4 e os coeficientes 4, 6, 4, né? E alternando com sinal negativo, ou seja, isso aqui é o mesmo que A menos B à quarta. Se a gente levar o A menos B à quarta, vamos encontrar exatamente isso. Perfeito, gente? E agora vamos lembrar quem é o A mesmo, hein? O A é 103 e o B é 3. Então eu tenho assim, ó, A menos B à quarta vira o quê? Vira 103 menos 3, tudo isso à quarta. Então eu tenho 100 à quarta. Opa, fácil, né? O 100, gente, é 10 ao quadrado, então eu escrevo 10 ao quadrado à quarta. Para potencializar potências, o que é que eu faço? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Esse potencializar nasceu agora, saiu agora, sem querer aqui. 10, 2 vezes 4, 8, olha lá, 10 ao oitava, né? Para fazer potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 4, 8, 10 ao oitava. Essa é a nossa resposta correta. Agora, quem é em sã consciência que vai imaginar que isso aqui vai nos levar a 10 ao oitava, né? Mesmo que a gente faça, né? A gente indicando isso aqui, o que seria loucura, ninguém vai fazer isso, nem a proposta da questão é essa. A proposta da questão é que a gente faça exatamente o que a gente fez aqui, perfeito? 10 ao oitava é a resposta certa nessa bonita questão, que a gente poderia considerar até como produto notável, né? Mas, na verdade, esse assunto, as potências quartas são vistas realmente somente em polinômios, né? Quando a gente vai estudar o triângulo aritmético de Pascal, quando a gente descobre os coeficientes e tal, perfeito? Nomes binomiais, né? Essa coisa assim, o binome de Newton, né? Mas nunca em produtos notáveis. Perfeito? Então, gente, mais uma questão resolvida e quem eles falaram foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas no ensino fundamental. E um detalhe importantíssimo, o nosso site é 100% gratuito. Então, você fica livre para estudar quando puder, dê um tempo, dá uma passadinha lá, tá certo? Visita a gente que eu garanto a você que vai valer muito a pena, especialmente você que é concursando, tá certo? Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Se gostou da videoaula e puder clicar na mãozinha, eu vou te agradecer. E vou te agradecer ainda mais se você também puder se inscrever em nosso canal. Nós já temos mais de 2 mil videoaulas, então é muito conteúdo gratuito para que você possa aprimorar, né? A sua preparação para o seu próximo concurso público. Tá bom? Então, gente, obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.